Olá, meus amores! Tudo bom, gente bonita? Vídeo novo começando o vídeo de hoje. A gente vai estar fazendo mais uma peça de uma dessas celebridades. Então, bora vestir roupa das famosas. Olha que coisa linda, né? Linda essa blusa que ela tá usando. Quem curte blusa de um ombro só já vai deixando nos comentários. Vou falar quais são os tecidos que daria pra você fazer essa peça. Viscose, viscolinho. Se você tiver algum tecido que tenha elastano, melhor ainda, porque eu acho bacana. Tecido com elastano pra fazer blusa de um ombro só. Fica muito melhor o caimento. Se você tiver uma sarja com elastano, fica bacana. Só que a sarja, lembra, ela é mais armada. Pode fazer com a viscose. Eu usei um crepe pra tá fazendo a minha peça. Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha esse vídeo. Você que é iniciante, a gente já tem maratona de iniciante na playlist do canal. E a gente fez essa blusa, essa blusa, a partir de uma modelagem base de blusa. Então, acessa que já tem vídeo ensinando como fazer. Pra que a gente possa fazer essa blusa, a gente vai precisar, claro, de uma modelagem base de blusa também. Tem a parte da frente aqui. E a modelagem base de blusa, ela é feita até a linha da cintura, como você observa. Porque ela tem uma amarração na lateral. O que você precisa alterar aqui do seu molde base de blusa? Parte da frente já. Eu vou entrar aqui no ombro 3 centímetros. Viram? E vou deixar esse espaço. Porque depois vocês vão ver o que eu vou fazer aqui. Então, entra os 3 centímetros e deixa. A gente tem uma manga japonesa. Essa manga japonesa dela é bem apertadinha. Então, como que você vai fazer? Dessa descida de ombro que você tem aqui, você vai posicionar o seu esquadro dessa forma. Ó, tão vendo? Ele tá bem alinhado com a descida de ombro minha. Venho aqui pra ponta do meu ombro e eu vou colocar o valor que eu quero do comprimento da minha manga. Se você observar, vem exatamente até aqui o cotovelo. Então, eu acrescento esse valor. Acrescentei. E eu vou colocar aqui agora o valor que eu sei desse final aqui da minha manga que eu quero. Então, eu vou deixar, como a gente vê, não é uma manga muito grande. Eu vou deixar aqui, ó, com 17 centímetros aqui eu vou deixar. Você coloca o teu esquadro que é pra sair bem certinho. Depois que você fez isso, eu vou fazer até com uma linha vermelha agora pra dar uma destacada pra vocês. Você coloca novamente aqui, ó, o seu esquadro. Acerta a sua linha, ó. E vem com ela até essa parte aqui da sua blusa. Tá vendo? A linha. Você vai alinhar, só que você vai fazer ao mesmo tempo essa curvatura aqui, ó. Viram? Você vai fazer isso aqui. Até a linha da cintura. A minha cintura aqui tá com um quarto do valor da cintura, mais os três centímetros de pence. Que não vai ter pence, mas seria como uma margem de vestibilidade. A gente observa que na parte da frente, ela tem umas preguinhas. Exatamente aqui, ó. Nessa parte do ombro. Tem um detalhe drapeado que fica bem bonito. E riscar, ó. Faz várias linhas aqui, de quantas você quer deixar, né? Que é pra gente fazer esse drapeado. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou recortar esse molde e vou mostrar pra vocês. Eu estou aqui com a parte das costas, a mesma coisa. Modelagem base de blusa até a cintura. Você precisa ter tanto costas como frente, quando você estiver fazendo seu molde base. O outro lado também. Porque ele é de um ombro só. Então, a gente precisa ter o outro lado feito pra você conseguir traçar. Aqui, eu vou entrar três centímetros, nessa mesma linha. E eu vou traçar exatamente na parte das costas, até a linha de cava aqui, ó. Então, eu deixo aqui. Ele traçado. Vou cortar. Aqui também tem a mesma margem de vestibilidade, que eu coloquei na parte da frente. Um quarto do valor da cintura, mas os três centímetros de pence. A gente vai colocar um papel aqui, pra gente fazer da mesma forma que nós fizemos na parte da frente. Eu vou usar a mesma base, com a mesma descida de ombro, igualzinho nós fizemos. Eu posiciono meu esquadro aqui, chego até a ponta, desço o mesmo valor que eu tinha descido lá. Claro, porque aí vai ficar do mesmo tamanho. Coloco aqui, ó, aquela mesma quantidade, lembra? Que nós traçamos. E você também vai vir até essa parte aqui, da sua blusa. Só que quando chegar aqui, você tem que lembrar que você tem que arredondar o seu molde. E agora a gente recorta. Então, o molde costas vai ficar exatamente dessa forma daqui. Aqui eu estou com o meu molde em frente. Então, eu vou fazer da mesma forma, eu já tinha aproveitado essa parte. Vou aproveitar aqueles três centímetros que nós entramos aqui no ombro. E vou traçar exatamente até aqui, ó. Tá vendo? Essa ponta daqui. Agora eu recorto. E o que eu preciso fazer agora é abrir essa parte onde tem o drapeado. Você vem abrindo aqui. Até o final. Coloquei um papel por baixo. E você vai vir aqui medindo a quantidade que você quer da sua preguinha. Se você quer ela mais profunda. Eu vou deixar aqui, gente, com uns dois centímetros e meio. Que eu acho que vai ficar bem bonita. Ó, estou abrindo aqui. Dois e meio. Pronto. Depois que você colocou o papel, você vai vir dobrando. Nessa parte aqui, ó. Do seu drapeado. Dobra um a um. Depois que ele está todo dobradinho, você colou ele aqui. Aí sim. Você vem aqui, ó. E corta. E agora, a gente abre ele novamente. Aqui, meninas, coloquei dessa forma. Senão, vocês não conseguem visualizar. Eu tô com o tecido de 1,40. Todo aberto na mesa. Tão vendo? O molde tá no fio. Não adianta a gente cortar com ele dobrado. Não adianta a gente cortar com ele dobrado. Porque essa largura que a gente tem aqui, não é suficiente no tecido dobrado de 1,40. Porque isso aqui ultrapassa os 70 centímetros. Então, o melhor é você fazer dessa forma. Abrir o teu tecido de 1,40. E posicionar os dois moldes frente e costas. Você pode fazer essa virada. O que você tem que lembrar é que quando você for cortar a parte da manga, como aqui ela é mais fina, você abre um pouquinho. Que é pra depois sobrar tecido na hora que você for fazer a parte da bainha, tá? Corta com 1 centímetro de margem de costura em volta. Aqui você deixa 3 centímetros na parte da manga, pelo menos, pra fazer a bainha. Ali no final, você pode deixar com 1 centímetro. Porque a gente sabe que tem uma faixa. Quando chegar aqui na parte da frente, lembra de uma coisa. Acerta o teu molde aqui. Porque como a gente abre lá em cima, por conta do drapeado, ele faz essa curvatura. Então, você precisa acertar ele. Tá ok? E agora eu vou recortar. Pode ser que não dê, que a câmera não pegue tudo. Eu coloquei o molde aqui pra vocês verem. Mas uma coisa que você não pode esquecer é o seguinte. Essa parte do molde da frente, aqui tá a frente do meu tecido. Então, se eu quero a parte das costas, eu não posso esquecer que eu não posso cortar o meu molde dessa forma. Eu tenho que virar ele aqui, ó. Por quê? Se você não posicionar dessa forma, você vai ficar com o tecido na forma errada. Né? Então, essa é a frente do tecido. E eu tenho que colocar a parte da frente frente, né? Mas a parte das costas, você tem que virar. Só lembrem disso. O que você tem que lembrar é de fazer as tuas marcações de onde você fez aquela parte do drapeado. Que é pra depois você saber o local onde você precisa dobrar. A primeira coisa é já vir dobrando. Eu venho dobrando aqui, ó. Pronto, aqui. Depois é só a gente passar um ferrinho. Nessa parte daqui, eu já pego o meu próprio tecido e já viro aqui, ó. Pra fazer o acabamento. Eu vou fazer aqui, costurar normal, como se fosse uma bainha. Não estica muito o tecido, que é pra ele não ficar abrindo depois, desembeçando. O que você pode fazer antes, dependendo do tecido, é passar uma costura aqui primeiro, pra dar uma prendida, pro tecido não ficar abrindo, porque ele tá enviesado. Ainda mais quem não tem muita prática. E depois você vem fechando aqui, ó. Das costas, a mesma coisa. Você vem aqui, ó. E posiciona aqui teu molde. Essa parte aqui que eu fiz das minhas preguinhas, eu já vou vir aqui e já vou passar uma costura, que é justamente pra elas não ficarem se soltando. Tá? Você pode passar uma linhava. E agora, essa parte aqui da frente, eu já venho costurando, fazendo aquela parte do acabamento que eu disse pra vocês. Agora que você já deu uma passadinha, passou a costura, você vem aqui, pega a parte das costas, posiciona. E você já vai fazer também essa parte do acabamento aqui, ó. Da mesma forma que fez na frente, você faz aqui nas costas. Vai passar uma costura aqui. E depois que fizer essa costura daqui, esse acabamento, aí a gente costura, fecha essa parte aqui da blusinha. A parte daqui você também pode juntar. Fazendo essa costura aqui da parte das costas, pra fazer o acabamento. Depois que você costurou essa parte, você vem juntando aqui, pra costurar. E já fecha aqui aquela lateral que nós falamos, que vem debaixo do braço. Agora sim, a gente vem costurando. Eu já passei o overlock aqui na parte de cima. E passei também nessa lateral. Agora eu venho costurando a outra lateral. E se você não tiver o overlock, você pode passar no zigue-zague pra fazer o acabamento. Ou fazer uma costurinha francesa aqui. E pra fazer essa barra aqui da blusa, você vira uma vez, vira segunda e vem costurando. Mas já tem que ter feito o acabamento. Aqui vai ficar exatamente dessa forma, do lado avesso. Tão vendo? E na parte da frente fica assim. Nessa parte da lateral da blusa, gente, onde tem a manga, ela tem uma pequena aberturinha. Então, você tem que vir aqui, ó, e fazer uma coisa bem pequenininha assim, ó. Bem fininha, pra fazer o acabamento, deixar aberto, antes da gente passar a faixa, tá? Essa abertura, na verdade, é só pra você experimentar, pra você vestir de uma forma maior, pra ela te dar essa abertura. Por quê? Porque a gente pode dar uma franzida nessa blusinha toda, antes de colocar a faixa. E aí, a franzida chega praticamente, é, só pra dar mais uma apertadinha. Aqui agora, ó, fecho esse valor, tá? De abertura da lateral, onde tem a manga. De repente, não tava entendendo. Eu dei uma leve embebida nessa parte de baixo aqui, da minha blusinha. E nessa parte daqui, desse lado, onde tem a manga, que nós fizemos aquela abertura. Você vai cortar uma faixa, você tem que ver qual é o comprimento. Porque é o valor da sua cintura, mais o valor pra você dar aquele nó, né? E aí, você vai vir fazendo o acabamento dela. Você pega o meio, e vem exatamente aqui, aí você junta aqui, ó. E vem alfinetando a sua faixa exatamente dessa forma, por cima de onde você já fez essa parte do alinhavo. Pronto, a faixa tá aqui, alinhavada, vocês estão vendo? Todinha aqui. E agora, você tem a questão das pontas. O que que você vai fazer? Eu vou pegar as pontas aqui, ó. E vou cortar aqui em uma diagonal. Pra ela ficar com aquele acabamento bonito, né? Só que a gente quer fazer esse detalhe aqui primeiro. Então, você solta. Aqui, ó. Você já sabe qual que é. Você vai pegar esse valor aqui, vai virar pelo avesso, tá vendo? E vai fazer o acabamento das pontas da sua faixa. Somente até aquele valor. Porque depois a gente costura, passa no overlock. Então, eu venho fazendo agora a costura aqui, nessa parte. Pronto, depois que você costurou, é só você desvirar. Tá vendo? Você desvirou aqui a faixa. Gente, só falta passar aqui um ferrinho nela. Olha, a ponta tá aqui certinho. E agora, você vem aqui e termina de acertar, ó. Ó, exatamente aonde você tinha deixado aqui. Aqui. Então, a gente continua aqui. Vai passar o overlock, uma costura reta. E bem na pontinha daqui pra cá, a gente já fez o acabamento. Viram, ó? Então, é isso que você tem só que acertar. Tá? Que daqui pra cá, você faz bem na pontinha. A gente passa a costura reta, passa o overlock. Se você quiser fazer, criar acabamento embutido igual coste, também pode. Agora, a gente vai passar aqui uma costura reta pra ir fechando. Aqui, meninas. Nossa blusinha terminada, finalizada. Eu não deixei essa parte maior, porque eu não queria emendar tecido. Senão, eu ia precisar de mais tecido. Eu ia ter que cortar, emendar. Então, eu deixei o meu menor. Eu usei uma faixa de 1,40. Aqui, ó. Parte do drapeado. A nossa manga. Tão vendo? Ó. E ficou certinho. Blusa pronta. É só a gente vestir. É o nosso momento tão aguardado da gente ver como ficou a nossa blusa. Gente, essa blusa ficou realmente espetacular. Eu gostei bastante. Gostei mais do que eu imaginava. Olha que linda que fica esse detalhe, meninas, do drapeado. Fica muito lindo, não é? A nossa manguinha. Olha a minha faixa. Viram? Aquela abertura que nós fizemos. É mais pra você conseguir vestir a blusa. Mas se você também quiser deixar ela toda soltinha, fizer a faixa e não quiser fazer essa abertura, também não precisa não, tá, gente? Ó. Parte das costas. A gente lembra que o drapeado é mais na parte da frente. Olha aí. Fica certinha a blusa. Ou seja, eu coloquei a blusa quando eu fiz o meu molde. O molde é exatamente no valor do corpinho até a cintura, mais o valor da faixa. O valor da faixa, a largura, eu coloquei de 13 centímetros e depois eu dobrei. E pra você fazer essa blusinha, você vai estar gastando aí uns 70, 80 centímetros de tecido. Preste atenção naquela forma de você posicionar o molde e principalmente a parte da frente com as costas pra depois você não ter problema. Qualquer coisa, você corta uma, verifica que tá certinho e depois você posiciona de uma forma com calma certinho pra não ter erro. Meninas, então, blusa feita, prontinha. Ficou linda demais, eu gostei. Espero que você faça a sua também. Foi o vídeo. Até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês.